Salve, salve galerinha, ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Bom amigos, hoje eu estou trazendo para vocês os 3 jogos e a expansão lançada nesse mês de fevereiro de 2023 para os assinantes da Playstation Plus Esses jogos já estão liberados a partir de hoje, dia 7 de fevereiro gratuitamente para você entrar lá e fazer o download dos mesmos Hoje eu vou trazer esses 3 jogos e essa expansão e vou demonstrar para vocês ali algumas screenshots, alguns trailers para a gente ver como que é os mesmos, tá? Desses 3 aqui eu conheço um deles e a expansão do Destiny ali eu já joguei Destiny, mas porém nunca joguei essa expansão para quem é fanzaço aí vai aproveitar agora, tá? Então bora conhecer aqui, mas antes peço a sua colaboração deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque a gente sempre está trazendo para vocês aqui atualizando com conteúdos de games, consoles, tecnologia em geral Então bora para o vídeo ver esses 3 jogos e essa expansão aí do Destiny que está grátis Então vamos lá amigos, o primeiro game que a gente encontra aqui da esquerda para a direita é o Evil Dead The Game Esse jogo eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha jogado mas ele está na versão aqui disponível para Playstation 5 e Playstation 4 Vamos dar um cliquezinho aqui para a gente ver maiores coisas sobre esse game Tá aí ó, incluído com assinatura do Playstation Plus a partir das 2 horas da tarde do dia 7 do 13 de 2023 Então dia 7 do... é, é isso mesmo Tá certinho, termina né, quando termina o jogo, perdão Vai terminar no dia 7 do 3, se você por acaso passar, você não vai conseguir fazer o download Então corre lá para fazer o download desses games, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui umas screenshots Ó, uns bichão cabuloso hein mano, você tá louco Dá até medo aqui hein Aí tem um rapazola Uma mocinha do cabelo genérico Ó, tem até o Rei Arthur aí com o Geralt de Rivia O rapazola de novo E um cara ali estranho Tiozão ali com a mão de aço Bom amigos, esse game aqui é estilo D.R.A.I.S. É um jogo tipo, pora louca, pora louca aí de zumbi, tá? De criaturas aleatórias Então é em terceira pessoa Deixa eu colocar um trailerzinho aqui para mostrar para vocês E tem várias fases, até fase medieval aí para você acabar com as criaturas É em terceira pessoa Olha aí os bichão velho feio, nojento Olha ó, terceiro na pessoa Ó, quarenta players, ó E você vai destruindo lá as criaturas Os bichos feios, ó É bem sanguinário, viu? Isso que eu tô falando para vocês aí Talvez crianças não joguem, viu? Os pais fiquem espertos aí, viu? Porque criança não pode jogar Tem sangue, tem violência, né? Por mais que seja bestinha Mas não joguem, viu? Tá aí os personagezinhos Os monstrinhos Ó, tem arma boa lá, hein? Ó Eita nóis, tirou a perna do cabra? Foi igual o Fabiano, nosso amigo lá da empresa Tá aí amigos Evil Dead The Game, ó Tem quatro personagezinhos ali Para você estrupiar dentro desse jogo Que é em terceira pessoa Bom, não vou colocar mais trailer não Para o vídeo não ficar tão grande Agora a gente vai aqui para o Mafia Definitive Edition Mafia Esse jogo aqui é um jogo, amigos Que ele já tem Já teve um certo sucesso Um ótimo game Gráfico disso aqui, mano É lindo demais, cara Você tá louco Jogaço aqui, ó Com certeza se você não jogou Vale muito a pena Esse jogo aqui Os gráficos dele Isso é louco É cinematográfico Muito louco mesmo Se eu não me engano É tipo estilo GTA Nunca joguei o Mafia, cara Nunca me deu curiosidade De jogar esse game Mas agora que tá grátis, ó Quem sabe, né? Fazer o download aí Esse aqui é a versão de Playstation 4 Tá bom? Vamos colocar um trailerzinho aqui Para a gente ver Que é um trailer de gameplay Mas parece que não tem, tá? Então tá aí, ó Mafia Definitive Edition Grátis aí Delicioso Para você baixar na sua Playstation Plus Lembrando que você tem que ser assinante, tá? Não é querer baixar lá de graça Que também não é assim bagunçado, né? Ah, fala sério que o trailer É só aquilo ali, mano Aí não, hein? Aí brincou, hein, mano? Só foi aquilo o trailer? Bom, enfim A gente viu ali pelas screenshots, tá bom? Agora tem aqui o Oli Oli World Esse aqui é um jogo que ele é um indie Mas ele fez muito sucesso Porque é de manobra de skate, cara Tudo que envolve skate é da hora Impressionante, né, mano? Então tá aí, ó O jogo que tá custando aí 160 reais É o Oli Oli World Vamos ver um trailerzinho aqui do jogo Que ele é muito divertido esse game, viu? Você tem que ir completando missões ali Em cima do teu skate Várias fases Uma diferente da outra Tá vendo? Tem que ir batendo as metas ali De manobra De desafio Nesse mundinho aberto dele aí Mas é um jogo bem legal Paz Esse aqui pode jogar, tá? O Evil Dead lá Esquece Criança jogar Esse aqui pode jogar de boas Vamos ver se tem umas screenshots aqui pra gente olhar Tá aí, ó Jogo bem colorido Esse aqui o Gabrielzinho vai querer jogar Com certeza Ó, dá pra personalizar Ó, que legal Pra personalizar aí Criar vários personagens Jogo bem Pixel art Muito legal Bonito mesmo Gostei, hein? Parece um desenho animado E por último, amigos A gente tem aqui a expansão Do Destiny 2 Além da Luz Eu não tenho o Destiny aqui instalado Mas a gente pode colocar aqui um trailer Pra gente ver Como que tá essa expansão Ó, acima de 14 anos, hein? Muito cuidado, hein? Ó, dublado E é da Bunge Lembrando que a Bunge é do Playstation agora, viu? É da Sony a Bunge Desenvolvedora do Destiny Dos primeiros Halo Desperta, meu filho Solta a voz, garoto Ó, 4K 60fps, hein? Coisa linda, hein? Ah, amigos O trailer é muito grande Desculpa aí Eu vou cortar Tá, vamos lá Vamos ver umas screenshots aqui Será que é além? Além da Luz Tá aí algumas screenshots Pra quem curte Dash Não teve coragem de comprar essa expansão Agora veio grátis aí no teu bolso E é isso aí, meus queridos amigos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dá moral pra esse canal Deixa teu like Se inscreve aqui Ativa o sininho Pra vocês não ficarem por fora Todo mês Quando for cair esses novos jogos Eu vou trazer essas novidades aqui pra vocês Através de vídeo E qualquer outra notícia A gente vai estar fazendo vídeos extras aqui Pra trazer pra vocês durante a semana Então pra você não ficar de fora O YouTube não tá divulgando nossos vídeos Se inscreve Ativa o sininho E passa, amigos Aqui toda semana Porque sempre vai ter coisa fresquinha Vai ter pão fresquinho Quentinho aqui Pra entregar pra vocês Vou ficando por aqui Um abração a todos, Lander E até o próximo vídeo Fui! Amigos, eu esqueci de dar esse recado também Mas vai ficar pra um extra aí Pra quem viu o vídeo até o final, tá? Toda vez que tiver jogos aí Disponível de graça na Playstation Vai lá, amigos E pelo menos Se você não quiser baixar o jogo Você entra lá, ó E coloca pra adicionar a biblioteca, tá bom? Desse jeito O jogo vai estar disponível na tua conta Pra você baixar toda vez que você quiser Se você não fazer isso O próximo mês esse jogo vai sair Você nunca mais vai conseguir resgatar ele, tá bom? Então, indiferentemente Sempre coloca ele Pra adicionar na sua biblioteca Se você for baixar ou não Tá bom? Tá dado a dica aí pra vocês